Olá, pessoal. As eleições nos Estados Unidos agitam os mercados nos últimos dias. Joe Biden desistiu da candidatura e Kamala Harris deve ser a candidata pelo Partido Democrata contra Donald Trump pelo Partido Republicano. Como que isso afeta a economia pelo mundo e os mercados emergentes como o Brasil? Um exemplo, o Bitcoin, ele disparou, ele teve uma alta significativa logo após o atentado de Donald Trump. Então entenda mais agora no Radar da Semana. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar, tradicional aqui, quinta-feira, nosso podcast. Mercado super agitado e no bom sentido, com muitas novidades e até faturas que a gente não via acontecendo na história há bastante tempo. Então, a turma fica tentando fazer conta e precificar os ativos. Então, trouxemos uma dupla de peso aí para olhar os vários prismas aqui de análise e posicionar bem nossos ouvintes e espectadores. Sim, sim. A gente está aqui com Luísa Paparonis, que é economista aqui do BTG e vai dar todo esse cenário macro aí para a gente. Bem-vinda, Luísa. Fala, pessoal. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E, para falar de todos esses efeitos aí em criptoativos, a gente está com o André Portilho, que é Head de Digital Assets aqui do BTG. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Vamos com tudo. Vamos lá. Então, para começar nosso papo, acho que vale a gente entender como que está essa corrida eleitoral nos Estados Unidos. Acho que começou a agitar ali e foi o atentado do Trump, depois a desistência do Joe Biden. Agora ali a gente vê todos os dias, né, Gerson, pesquisas e notícias sobre a candidatura da Kamala Harris. Então, eu queria entender como que isso está afetando os mercados e quais cenários ali vocês estão vendo, se for uma eleição do Partido Democrata ou Republicano. Quais efeitos a gente pode ver? Inflação, juros? Boa, vamos lá. Bom, 15 dias muito agitados no cenário eleitoral, acho que inédito, um atentado ao Trump, depois a desistência do Biden, que começou a se consolidar ali depois do debate, mas ainda com muitas dúvidas, porque a Harris ainda não tinha mostrado muita força de que ela seria capaz de bater o Trump. Depois do atentado, as pesquisas começaram a mostrar o Trump ainda mais favorável. E então o Biden desiste no final de semana e a Harris entra como uma possível candidata do Partido Democrata, acho que é importante pontuar isso. Isso ainda é um ponto de interrogação, né, ela teve um desempenho muito importante nessa semana, arrecadou bastante dinheiro para a campanha, aparentemente conseguiu a quantidade de colégios de eleitores, né, de delegados que votam na convenção do Partido Democrata em agosto, mas eu acho que uma coisa que vale deixar, né, de disclaimer é que os delegados, eles eram, eles obrigatoriamente deveriam votar no Biden, agora eles não têm mais obrigatoriedade com ninguém, então eles declararam o seu apoio a Harris, mas ainda podemos ter alguma surpresa na convenção, claro que esse não é o nosso cenário base, nosso cenário base é a Harris como candidata, mas ainda pode ter alguma surpresa, né, eu acho que vale pontuar que ela, apesar de talvez não ter se mostrado muito competitiva com o Trump, ela já performa melhor do que o Biden em algumas pesquisas e além disso, né, tem toda uma questão do fundo da campanha eleitoral Biden-Harris. Se ela for a candidata, os fundos vão automaticamente para ela, não tem nenhuma questão legal, então isso ajuda o Partido Democrata, então dá mais chão para ela. Discutindo cenários, né, possibilidades, cenários aí para mercados e mercados emergentes. Vamos lá, acho que um dos primeiros pontos para a gente entender isso é que não é só uma eleição presidencial, é uma eleição presidencial e do Congresso. Então, para onde vai o Congresso também define muito para onde vão os mercados, né, se você tem um Republican Sweep, que a gente chama, que é o presidente republicano e o Congresso inteiro republicano, né, que é o Senado e a Câmara, House Republicanos, a gente vai discutir um cenário, né, em que o Trump consegue a aprovação de basicamente todas as medidas que ele pretende, ele pretende e é um cenário de maior volatilidade, né. Ele tem uma política bem mais protecionista do que o Biden, né, você tem uma política, uma discussão de uma política industrial muito forte, você tem as discussões das tarifas de 10%. O slogan dele é esse da campanha. Exatamente, esse é o slogan dele da campanha. Então, assim, se você tem esse Republican Sweep, que é o Congresso republicano e o presidente republicano, a gente vai ter um ambiente de mais volatilidade, é um ambiente de dólar mais forte, juros mais altos, né, juros, é, a curva de juros mais inclinada, é, e talvez uma discussão de um ciclo de cortes do Fed mais, é, num pace mais devagar do que a gente, né, tá, tá pensando atualmente. Eu acho que uma coisa que é importante pontuar é que o Trump, né, supondo que ele seja eleito, ele entra ano que vem, é, e as coisas, elas não pegam automaticamente na economia, né, você tem ali o seu momento de, vai começar a passar as medidas, aprova as medidas, a gente deve ver mais impacto no final de 2025, na virada pra 2026. É, então, a economia do ano que vem ainda vai responder muito mais a esse ano, efetivamente, e a juros desse ano e ao processo de inflação desse ano do que logo ao Trump. Então, o Trump começa a pegar muito mais 26 pra frente, é, né, então, esse seria um cenário de Republican Sweep, agora um cenário de Trump com o Congresso dividido, é, por acaso, o Congresso dividido e um presidente republicano ou democrata, é, é um cenário meio semelhante, né, porque você tem, é, um, um pouco mais de balanço de poderes, então, as medidas precisam ser mais acordadas entre os dois lados, é, e você tem um mercado performando um pouco mais sozinho, né, sem influência política. Aqui no Brasil, a gente vê muita influência política nos mercados, lá fora é um pouco diferente, né, não pega tanto, é mais nesses períodos eleitorais. Se a gente vê um Congresso dividido, seja o presidente Harris ou Trump, acho que a gente deve ver um pouco mais do cenário atual, o Fed continuando ali, o ciclo de cortes, é, né, os mercados respondendo a esse ciclo de cortes, e aí eu acho que um ambiente um pouco mais positivo, sim, para mercados emergentes, é, né, principalmente considerando que você deve esperar com, com, com o ciclo de cortes, um fechamento um pouco da curva de juros, né, você tem que desinclinar a curva também, porque ela ainda está, desinverter a curva, desculpa, porque ela ainda está invertida e a gente não vê um cenário de recessão. Agora, por outro lado, que é o cenário, acho que, menos provável de todos, né, que é um Congresso democrata e a Harris como presidente, a gente também deve ver um ambiente de mais inflação, né, acho que ambos são inflacionários, o Congresso dividido é importante para você dividir as forças, ter o balanço de poderes, e aí eu acho que é o ambiente mais favorável para mercados emergentes. Legal. E já levando um pouco para esse lado de ativos, queria entender você também, Gerson, ali na mesa, né, como que foi logo depois desses eventos, o Bitcoin, ele subiu bastante depois, logo depois do atentado ao Trump, né, Por que que aconteceu isso? Qual que foi a visão? É, vamos lá, é interessante essa coisa do, do, primeiro assim, o Trump capturou a narrativa de cripto, é um cara politicamente muito esperto e rápido, né, e quando ele percebeu toda a oigeriza e toda a campanha democrata contra a indústria de cripto, ele percebeu que, pô, tem 50 milhões de pessoas, mais ou menos, que têm cripto nos Estados Unidos, rapidamente ele viu oportunidade nisso, ele falou, opa, essa galera aqui eu vou trazer para mim. E aí começou já durante a campanha, fala, olha, o que está sendo feito, está expulsando a inovação dos Estados Unidos, aceita a doação em cripto. Exato, é, começou a aceitar a doação em cripto, temos que trazer o desenvolvimento da tecnologia cripto para os Estados Unidos de volta, etc., ele abraçou a indústria. O primeiro efeito que teve isso, que já fez, foi lá em maio, quando ele começou a trazer isso, tá, e já deu uma puxada no mercado, o primeiro efeito que teve isso, além dos preços, foi que ele trouxe os democratas mais para o centro em cripto, vamos falar assim, por quê? Porque você começou a ter uma discussão dentro do próprio Partido Democrata, com, um grupo, contra o grupo democrata lá, principalmente da, 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 como é o nome da senadora lá, daqui a pouco me vem o nome da senadora, que é muito anticripto, é, da Elizabeth Warren. É, começou a ter brigas dentro do partido, fala, olha, para com esse discurso aí, porque você tá vendo outro cara aqui, a gente vai perder voto. Então isso aí já foi bom para o mercado. Quando teve o atentado, foi interessante que, no primeiro momento, pesou um pouquinho, porque, caramba, mataram o cara, etc., etc., é ruim, e depois quando viu que não, não matou, e principalmente depois saiu aquela foto dele lá, espetacular, com a bandeira. Com a sorte desse fotógrafo nessa hora aqui, de ter aquela foto ali, com a bandeira atrás, céu azul, o trampo com a mão levantada e sangrando, porque ali, se quisesse botar no estúdio, não faria uma coisa tão bacana. Aí, a partir do ali, o mercado, o mercado começou a andar mais, muito nessa linha de, cara, olha só, a gente tem um exemplo aqui, até da nossa eleição, né, o cara, tentaram matar o cara, o cara não foi, saiu gritando, vai reforçar para caramba a candidatura dele, e o mercado andou com isso. E aconteceu um outro final de semana, com a desistência do Biden também, uma coisa parecida, assim, o primeiro movimento do preço do Bitcoin foi cair, quando o Biden anunciou a desistência, porque trouxe uma dúvida nova, falou, pô, cara, para mim o mercado está falando já, pô, com o Biden na campanha, está quase meio que fabas contadas, o Trump vai ganhar. Opa, ele saiu? Peraí, quem vai ser? Dúvida, pode ser que a situação não seja essa. E aí, depois, quando veio, começou a falar o nome da Kamala Harris, aí o mercado foi e continuou andando, assim, é bem interessante. E, mais uma vez, cara, aconteceu algumas vezes isso, se eu não me engano, foi quando foi na, foi na segunda-feira que o Biden anunciou que estava... Foi no domingo. Foi no domingo, na hora do bolso. Exatamente, foi no domingo, isso mesmo. Eu lembro porque, assim, mais uma vez, o principal ativo que estava aberto no anúncio do Biden foi o Bitcoin. Lembrando lá quando aconteceu também com a invasão, com o ataque a Israel também, foi uma coisa, o Bitcoin aconteceu assim. Então, é interessante como é que, assim, esse fenômeno de cripto não parar, como é que cada vez mais o ativo se consolida como um efeito macro também, um ativo macro para responder a esses eventos. É um ativo líquido, né? Líquido, o mundo inteiro. Então, na hora, pumba, você vê o efeito ali. Então, é interessante. Mas, assim, a campanha está no ar agora. Tem muita dúvida ainda. Pô, vai para a convenção, não vai para a convenção. A questão do fundo de campanha, que foi o eixo principal, tá? O pessoal da Camada Reis agora é isso aí. Dá para usar o dinheiro? Quem dá para usar? A Camada, então, para mim, o que vai direcionar isso aí é o dinheiro. Tem duzentos e poucos milhões de dólares aí. Não é isso? É isso mesmo. Bilhões de dólares? É, 205 bilhões. É. Então, assim, é muito dinheiro para você. Puts, vai botar outro candidato aqui e não vai poder usar o dinheiro. Então, assim, money talks. Mas, assim, vai ser interessante e, de novo, botando tudo na panela, esse ponto do Trump é bom de qualquer forma, porque está trazendo o democrata mais para o centro, menos radical quanto essa questão de crime. Do nosso lado ali, eu acho que a gente viu um movimento de equities diferente do que a gente estava vendo no primeiro semestre, principalmente lá fora. ficou muito quente esse debate do rotation, a turma realizando lucros aqui em tecnologia, que foi o grande AI, principalmente o grande debate no primeiro semestre, e indo para empresas mais de economia real, vamos dizer assim, ou empresas de velho, como a gente chama lá fora. Então, a gente, olhando a própria performance do Russell 2000, que a gente olha muito, versus o S&P ali, um spread que estava muito grande ao longo do ano, o S&P com 14 de alto e o Russell estava com 9 de queda, o Russell subiu 12% ali rapidamente. Então, a turma começando a fazer esse movimento e acho que a gente acabou bebendo um pouco disso aqui no Brasil. A gente, numa série de janeiro a junho, com saídas sequenciais de capital estrangeiro, em julho estamos com um pouco mais de 3 bi positivo. Então, nesse rotation que vai acontecer lá fora, parece que o Brasil volta um pouco nesse holofote, quando o assunto era tecnologia AI, a gente estava vendo pela janela aqui, a nossa bolsa até tem empresa de tecnologia, óbvio, mas assim, não é o nosso core business aqui, então acho que isso pode ajudar um pouco aqui e lendo bastante em matérias lá fora, etc, talvez essa questão do Trump, por algum momento traz um pouco mais de preocupação se o Fed tem espaço para cortar, mas por outro momento esse fortalecimento da economia americana leva bastante fluxo aí para o Dow Jones, vamos dizer assim, nessa comparação entre Dow Jones e NASA, que acho que para a gente pode ser bom. A gente, óbvio, está com um freio ali um pouco a mais, que é essa questão de China, que a gente pode abordar um pouco mais ali, que contamina o Brasil, óbvio, nessa visão de emergente, mas eu acho que talvez o final, uma pausa nessa paixão que o mercado teve por tecnologia AI, acho que não vai parar, óbvio, tecnologia é o futuro, mas talvez olhar um pouco a questão de preço, outros setores que não andaram nada, o Brasil pode continuar no radar aqui e receber um pouco desse fluxo aqui. E o que eu acho que é curioso, ontem a gente viu o S&P caindo a quase 3%, mas quando você olhava, um terço das ações do S&P estavam em alta, ou seja, a concentração está muito forte nos Estados Unidos. A NVIDIA Apple conseguiam derrubar o S&P sozinho, praticamente ali dado um pouco de sentimento. Então a gente brinca que o Brasil é Petro, Vale e Bancos, lá não está muito diferente quando a gente olha ele. Então assim, o que a gente tem olhado é que talvez olhar só o índice também lá fora não é a melhor maneira de medir a performance de bolsa, a gente já, como faz aqui no Brasil muito com o Ibovespa, a gente já lá fora também está começando a olhar, né, beleza, quais setores estão em queda, quem está sofrendo, não só a única linha que é o índice se movimentando lá, né. E lá, ontem também teve o efeito dos balanços da Tesla e Alphabet, né, as duas caíram bastante depois dos balanços e elas têm um peso gigantesco. Se eu puder só complementar uma coisa também de impactos em Brasil, falando um pouco de economia real, eu acho que uma coisa que é importante, a gente sempre tem em mente é que guerra, um aumento, né, uma intensificação de uma guerra comercial, Estados Unidos e China, a gente como um país mais neutro, né, apesar das discussões de taxação de 10% de todos os bens, etc., a gente pode ser beneficiado, né, no final do dia aí, né, a China é um grande importador ali de milho dos Estados Unidos, a gente pode pegar um pouco mais disso, a gente já pegou um pouco disso ali, né, em 2023, acho que a gente entra um pouco num holofote positivo com esse aumento de, né, de guerra comercial entre China e Estados Unidos, eles já se afastaram bastante, eles já não são mais os principais parceiros comerciais, mas acho que uma intensificação disso, a gente ainda pode pegar aí uns bônus com China importando, talvez, ainda mais, né, do Brasil. Queria entrar, a gente já falou um pouquinho, semana que vem tem super quarta, né, decisão do Copom de Selic e decisão nos Estados Unidos do FOMC também. Como que vocês estão vendo, né, essa decisão, essas próximas duas reuniões já estão dadas, né, e qual o efeito nos ativos também desse cenário de juros mais altos por mais tempo? Bom, vamos lá, né, começar por Brasil, acho que rapidamente, eu acho que a gente está em ambientes diferentes, né, acho que a reunião está dada, mas são ambientes diferentes, sentimentos diferentes, né, passando rapidamente para o Brasil, que eu acho que é uma discussão muito longa, a gente, né, está com uma pausa agora no ciclo de cortes e a gente, com todo esse aumento da volatilidade política local e também lá fora com o aumento da volatilidade, a gente viu, entre o período das reuniões, né, a reunião foi, acho que 19 de junho, agora não lembro exatamente, mas em meados de junho, entre a reunião do Copom de junho e de julho, a gente teve um aumento de 5,7% no câmbio. Brasil, a inflação brasileira, ela é bastante dolarizada, né, tanto em bens, importação de bens, quanto alimentos, então o Copom, né, na última reunião, ele fez as suas projeções de inflação usando 5,30 de câmbio, agora ele vai fazer as suas projeções de inflação usando 5,60 de câmbio, então você já vai ter ali umas projeções de inflação mais elevadas no comunicado, né, você não vai ter nenhuma mudança ali de, né, de guidance, é estabilidade na taxa, mas você vai ter que ter alguma mudança de tom, considerando que, né, apesar de a gente ter tido notícias um pouco mais positivas no fiscal na semana passada, o câmbio segue ali em 5,60, né, então se a gente tá discutindo num câmbio todo o segundo semestre, vai mais próximo de 5,60 do que 5, a gente tem que discutir uma inflação, é, talvez atingindo o teto da meta esse ano ou até ultrapassando o teto da meta esse ano e a inércia inflacionária e, consequentemente, a gente discute inflação mais alta pro horizonte relevante da política monetária, então acho que a gente tem um ambiente interno, é, considerando a economia interna, né, e inflação, a dinâmica inflacionária menos positivo pro Copom adotar um tom, é, né, mais benigno agora, mas assim, acho que teve sinalizações importantes do Roberto Campos Neto entre as duas reuniões, ele falou que não tá no cenário base do Copom elevação de juros e falou em Sintra, no evento de Sintra que ele acha que o mercado tá um pouco pessimista demais com o cenário de Brasil, é, mas o câmbio segue em 5,60 e no final do dia isso transmite muito pra inflação brasileira, é, então acho que pra onde vai essas projeções da inflação e na ata entender como que o comitê tá dividido, que a gente já tem ali um 5 a 4, né, que já ficou muito claro e a gente tem ainda esse ano, né, uma troca de presidência, a gente ainda tem mais dois dirigentes pra trocar e se o presidente do BC for o Galípolo, na verdade a gente tem três assentos, né, que rotacionam no Banco Central. Então, acho que ainda tem uma discussão importante de política monetária à frente, que uma taxa estável em 10,5 deixa o ambiente mais calmo, vamos dizer assim, acho que é difícil mexer em política monetária nesse ambiente incerto. Acho que em Estados Unidos, depois daquele primeiro trimestre assustador de inflação, acho que a gente agora respira um pouco mais aliviado e entra, né, nesse segundo semestre com um ciclo de cortes bem mais consolidado, né, a gente já tinha até discutido aqui outras vezes, eu acho que o mercado de trabalho agora tá numa posição em que deteriorações adicionais já não são benignas, né, dados de desemprego subindo, já não deveria ter mais uma reação positiva de mercado, já são sinais um pouco mais de alerta, você já não tem mais um excedente tão grande de vagas disponíveis, então acho que esse mercado de trabalho já tá ali nesse equilíbrio e a gente vê os dirigentes do FED comentando isso recorrentemente, a gente tem que olhar pro segundo mandato, a gente tem que olhar pro mercado de trabalho, então acho que a gente chega nessa reunião do FOMC semana que vem, né, nessa super quarta, com, sem muitas, eu não acho que ele vai mudar muito o tom, vai falar que a gente teve uma melhora significativa, mas precisa de mais dados, não acho que eles vão já abrir a porta pra setembro, mas eu acho que eles vão abrir a porta pra setembro naquela, naquele simpósio anual no Jackson Hole, que acontece ali na penúltima semana de agosto, acho que é 22, 23 de agosto, ali que eles já vão ter, né, praticamente todos os dados da reunião de setembro, o Powell vai conseguir com mais, é, firmeza, talvez um pouco mais de tranquilidade falar, não vai falar que vai cortar na próxima reunião, né, isso acho que não tem como falar, acho que o ICB, por exemplo, foi um banco central que se comprometeu com iniciar o ciclo de cortes em junho e o cenário talvez não esteja tão favorável pra, pro ciclo de cortes extensivo, é, então acho que ele não vai bater o martelo no Jackson Hole, mas vai seguir aquela linha do Waller de duas semanas atrás que ele falou, ciclo de cortes está perto, é, e isso já vai ser sinalização suficiente pra, pra setembro, e assim, é, acho que o mercado depois de alguns dados começou a pressionar novembro também, querendo três cortes seguidos, acho que o dado de PIB que a gente teve hoje, né, nessa quinta-feira, mostra que a economia tá forte, é, você não precisa começar assim com esse, né, front loading que a gente chama, que são muitos cortes consecutivos, não precisa de um afrouxamento tão expressivo, a economia ainda tá resiliente, e aí dá pra ir cortando gradativamente, entender o que vai acontecer com o cenário eleitoral, e aí entrar no que vem, é, possivelmente com uma continuidade desse ciclo de cortes. E como tá o efeito nos ativos? Cara, assim, o mercado já tá precificando alguns cortes já pra esse ano lá fora, é, isso aí muito já tá no preço, né, o mercado antecipa tudo, então a gente tem que ver sempre, é, isso, o mercado é um grande antecipador de expectativas, é, a questão agora é começar a ver pra ano que vem, tá, é, dado tudo isso tudo que a gente falou aqui, é, como é que vai ser, certamente impacta mercado, impacta ativa de risco, impacta tecnologia, impacta cripto, com certeza, é, se a gente for falar especificamente agora de cripto, mais especificamente aí de Bitcoin, que é o carro-chefe, é, um dos fatores que tá impactando é isso, mas tem outros muito importantes também, eleição é um outro, como a gente discutiu outro no início, é, a outra questão que tá tendo muito impacto também, que a gente tem que olhar, são as, vamos assim, as vendas novas que você tem, principalmente de Bitcoin vindo ao mercado, a gente tem três, é, grandes vendedores de Bitcoin vindo atualmente, primeiro foi o governo alemão, é, os governos têm muito Bitcoin que são apreendidos em, quando usam Bitcoin pra fazer, por, atividades ilícitas, o governo aprende isso e com o tempo ele vai vendendo, é, então você tem três, principalmente, o governo alemão, que já fez a venda dele mês passado e esse, vou falar um pouquinho mais disso aqui, você tem o governo americano, que tem uma quantidade grande, tá custodiada na Coinbase, que a princípio não começou a vender ainda, e você tem, é, uma quantidade grande da Mt. Gox, que foi uma exchange, era a principal exchange lá em 2014, que foi hackeada, é, partes desses Bitcoin hackeados foram recuperados, e isso é uma pendenga jurídica que tá aí há 10 anos, e agora finalmente você acabou essa pendenga e você tá repassando esses Bitcoins apreendidos para os clientes lá daquela época, então você tem aproximadamente aí 140 mil Bitcoins que estão, já começaram a ser, é, entregues para os clientes, certamente parte desses clientes vai vender, o cara tinha um negócio lá que valia 400 dólares, ele segurou esse investimento, porra, obrigatoriamente, que ele não conseguia vender, durante 10 anos, agora o cara acordou e tem um negócio que vale 60 mil, então, isso são as coisas que estão muito impactando no mercado, e aí só para falar, e ao mesmo tempo, do outro lado, o que a gente está tendo de fluxo de comprador, principalmente via os ETFs americanos, os de Bitcoin, principalmente, foram, começaram em janeiro desse ano, e os de Ether começaram a ser negociados essa semana, e que também estão com fluxo positivo, menor, mas não tão grande quanto o Bitcoin, mas também com fluxo positivo, e só para botar um pouco de número, o governo alemão vendeu em junho e em julho, alguma coisa perto de 50 mil Bitcoins, aproximadamente 3.9 bilhões de dólares em Bitcoins, você venda nova para o mercado, é overhang, é como se fosse uma empresa que está fazendo uma nova emissão de ações no mercado, porque isso estava fora do mercado, estava parado. Desse valor, a grande maioria foi absorvida pelo fluxo positivo nos ETFs, o net, se você pegar assim, o fluxo ETFs vis-à-vis só essa venda do governo alemão, você tem um net negativo aí de aproximadamente 400 milhões de dólares só. Então, grande parte desse fluxo vendedor foi absorvido pelo fluxo de compra no mercado, o mercado meio que se estabilizou. Então, são essas principais variáveis que a gente está olhando aqui. Obviamente, esse movimento que o Jason comentou de rotação na dações de tecnologia impacta também, agora a gente viu, nesse último, vou falar assim, 2, 3 meses, abriu uma boca de jacaré entre as ações de tecnologia e cripto, ações de tecnologia subiram muito mais, subiu muito mais, enquanto cripto, Bitcoin, Ether não andaram. Ontem, o mercado começou a sofrer um pouquinho nessa rotação, cripto sofreu, mas sofreu menos um pouco. Então, assim, está fechando um pouquinho essa boca de jacaré. Então, são essas variáveis que a gente está olhando, principalmente, estão impactando no preço agora. Mas, fundamentalmente, a questão do fluxo que a gente tem de novos compradores de ETFs tem sido o driver principal disso aí. E a nossa opinião, isso vai continuar, não vai parar, até pelo próprio cenário macro. Ouro, você vê que está tendo, está nos rádios também. Então, assim, isso é um movimento macro no Bitcoin, geral, de diversificação, entendeu? Então, a gente acha que essa tendência é uma tendência meio macro, ela vai continuar. Tem períodos que ela acelera, tem períodos que ela diminui, mas essa tendência para a gente vai continuar. Do nosso lado ali de bolsa, eu acho que é óbvio que o livro texto diz, né? Que quando a gente tem uma queda de juros nos Estados Unidos, normalmente, ele é bom para a equity e até melhor para a emergente, né? Dando que a turma fica com mais apetite a risco. Isso é o que o livro texto diz. Mas é bem verdade que, sei lá, após pandemia, vários livros e textos foram reescritos aí. Sim. Então, acho que, mas assim, é muito melhor que a gente tenha com essa perspectiva do que com a perspectiva de alta, né? De juros lá fora. Então, acho que isso seria positivo. O que também chama atenção, quando a gente olha a média de alocação dos investidores institucionais lá fora, em emergente, em Brasil, está bem abaixo das médias. Então, se a gente tivesse um aumento pontual, né? Essa turma não precisa estar, né? Over. Se eu estiver na média, já teria uma entrada de capital aqui bem relevante. O mercado que está ilíquido, né? A gente teve uma grande queda de volume aqui no Ibovespa. O mercado está barato. Se você olhar vários prismas aqui da Bolsa, então a gente tem um mercado barato e um mercado ilíquido, né? Mas aí, a gente entra na história que, pô, já está assim há bastante tempo. É a história do Trigger, né? O que deveria a Bolsa ter uma performance como foi em novembro do ano passado. A gente vai entrar nessa área de dever de casa aqui de Brasil, de fiscal, de eleições, de ruído, de estresse que a gente teve ali, declarações que levaram o câmbio também a ter um pouco mais de estresse. Então, para a gente não ficar repetitivo aqui, se a gente fizer um dever de casa razoável, ali mostrar algum equilíbrio fiscal, a gente teve uma sinalização positiva aí com esses 15 bi, não é o suficiente, mas mudou pelo menos o tom do Palácio Planalto. Então, acho que isso é positivo. Então, se a gente fizer um dever de casa aqui, as empresas estão muito mais saudáveis do que a gente estava há 8, 10 anos atrás, endividamento, resultado operacional, acho que a parte, os empresários fizeram um bom trabalho aqui nisso. Então, a gente está preparado para receber esse fluxo, mas na parte das companhias. Agora, a parte do humor, que a gente fala, a parte da confiança, depende mais desse alinhamento fiscal aqui entre os poderes. A gente tem um ano mais curto aqui, esse ano com eleições municipais, então acho que tem dois meses, se não me engano, pós-recesso só de trabalhos em Brasília. Então, a reforma tributária vai ficar apertada nesse movimento. Então, a gente talvez estaria mais construtivo com o bom humor lá fora, vindo para cá, que aqui está um pouco mais complexo ainda. Mas, sim, a gente está preparado para receber esse fluxo aí, essa BESP mostrou isso, tem gringo olhando para o Brasil, a privatização teve entrada de visto estrangeiro. Então, acho que a gente está mais animado com o segundo semestre do que estava no primeiro. A confusão lá fora parece que deu uma dissipada, apesar de os últimos 15 dias terem sido bem animados. Parece que o estrutural lá fora está um pouquinho melhor para a gente até o final do ano. Agora, o dever de casa aqui precisa ser feito, porque a gente fala muito isso, o mercado hoje é relativo, você está bem, você tem que estar melhor que o coleguinha, senão o fluxo vai para o coleguinha. Então, a gente precisa fazer um dever de casa aqui e aproveitar esse movimento, até como comentou bem, de China, Estados Unidos, a gente tem que ficar ali no meio do caminho, pô, não quero brigar com ninguém, só quero fazer negócio, pode ser muito bom para a gente. E a gente tem tido um colegão aí, né, que é os Estados Unidos sugando a liquidez mundial disso aí com AI e com tecnologia, né? O fogo é isso, né? Aí não tem como, né? Queria entrar mais na questão da China, né? A gente viu aí nessa semana, teve o fim da terceira plenária lá do Partido Comunista. Na madrugada, agora, de quarta para quinta, a China anunciou corte de juros, mas a gente viu... É, surpresa. Você acorda com corte de juros. Mas a gente não viu reação do minério de ferro, por exemplo, nem de outros commodities. Como que está essa situação da China? Bom, vamos lá. Acho que só para contextualizar, né? O que é essa reunião da terceira plenária? É uma reunião que acontece de cinco em cinco anos. Então, a intenção dela não é a discussão muito de estímulos de curtíssimo prazo, né? Porque eles vão discutir o cenário de 2025 a 2029 e 2030, né? Então, eles discutem agora, eles fazem essas discussões econômicas para o que eles vão implementar para o futuro, né? Então, o que essa reunião poderia trazer de benefícios de curtíssimo prazo é uma melhora de sentimento. Claro que a gente sabe que uma melhora de sentimento tem poder de melhorar ativo e também melhorar a economia, porque a China, ela vive uma crise de confiança. Confiança dos consumidores, confiança dos empresários, confiança do mundo com relação a tudo que acontece por lá. Então, né? Isso teria poder, essa reunião teria poder de melhorar a confiança, mas, assim, acho que poucos economistas esperavam que eles fizessem alguma mudança de estímulo para curtíssimo prazo. Só que o que ficou muito claro na reunião, que eu acho que é isso que acabou impactando negativamente o minério de ferro e impactando, né, bolsa chinesa no agregado, é que ficou muito claro ali no documento da reunião, que é gigantesco, que o foco agora é tecnologia lá, é high-tech por lá, a China quer ser autossuficiente com relação a isso e não tá mais querendo focar no setor imobiliário, tá querendo cada vez mais se distanciar desse vetor de crescimento e não parece muito preocupado no curtíssimo prazo a dar estímulos muito adicionais para isso. E outra coisa também que eles não, que eles têm um pouco de dificuldade de aceitar e que talvez o mercado estivesse esperando que eles pudessem começar a flexibilizar isso, é alguma coisa para consumo, né. Lembrando que a China, ela é, no final do dia, tem uma política social muito diferente do resto do mundo. Enquanto aqui a gente tem o Bolsa Família, você tem cheques, né, que são distribuídos para as famílias, isso não acontece na China, né. Eles não têm essas medidas de estímulo direto para as famílias, para estimular o consumo, eles são, o Xi principalmente, ele é um pouco contrário a essas medidas que ele chama, né, essas medidas ocidentais. E aí você tem o mercado de trabalho lá que tá fraco, você tem a confiança das famílias fracas, uma família, né, a população chinesa poupa muito já estruturalmente. Então, acho que se esperava talvez que fizessem algum anúncio de flexibilização de Roku, que é um documento que poderia ajudar a estimular o consumo, e também não aconteceu, né. Então, acho que assim, ficou claro na terceira plenária que o foco é investimento em tecnologia, autosuficiência da China em tecnologia, e o setor imobiliário eles vão deixar se autoajustar, acho que podem dar mais alguma ajuda aqui e ali para o crescimento também não sair muito, não ir muito longe da meta, mas acho que alguma expectativa de estímulos adicionais relevantes para o setor imobiliário, acho que isso não vejo mais no cenário de ninguém. Eu acho que o ponto aqui é que o cenário imobiliário da China, né, o ambiente tá tão depreciado que qualquer melhora marginal é positiva, né, você tá num nível muito ruim e aí você começa, né, a ter uma retomada um pouco natural de ciclo, né, do setor, mais o setor imobiliário que a gente viu ali nos anos, né, de 2016, 2017, e os estímulos mesmos que eles já deram em 2016, acho que não se repetem, né, então acho que é um ambiente de China mudando esse vetor de crescimento, essa força de crescimento para a tecnologia, buscando, né, ser autossuficiente nessa frente também e cada vez mais se distanciando dos Estados Unidos, né, você tem ali talvez uma criação de uma nova divisão ali mundial, né, mais clara, enquanto o consumo segue fraco, assim, a economia ainda segue tentando respirar, e a gente teve esse corte de surpresa de 20 bips ali na MLF, né, que é a taxa de empréstimo de curtíssimo prazo, que deveria ajudar um pouco o consumo, né, um corte na taxa de juros, mas ainda é algo muito marginal, assim, acho que o ponto é que crise de confiança, se você não quebra ela pela espinha, ela é uma roda que fica rodando até você conseguir efetivamente reviver a economia. Brasil que o diga. Brasil que o diga, exatamente. China pega em cripto todo esse cenário? Cara, hoje marginalmente. A Ásia é muito ativa em cripto, a China proibiu o cripto lá em 2017, proibiu depois de 2021 mineração, agora tem alguns movimentos de maior flexibilização, flexibilização, mas ainda está meio embrionário. Então, assim, o varejo asiático é muito forte em cripto, o pessoal gosta lá, Coreia, Japão, Singapura, Austrália, agora a China não está na discussão central hoje, pelo menos isso. Parece que vai ter mais flexibilização, mas não está na questão central. Hong Kong, que querendo ou não, a China agora, que fez um movimento muito forte de banir cripto, voltou a ter uma regulação para isso, então, assim, os desenvolvimentos já estão sendo feitos de via Hong Kong, está melhorando, mas ainda é uma coisa, assim, que é marginal, eu diria. Legal. Bom, e diante de todo esse cenário, aquela pergunta bola de cristal, brincadeira, queria entender que vocês, há oportunidades em cripto e em ações nesse cenário, que a gente discutiu eleições nos Estados Unidos, decisão de taxa de juros na semana que vem, China mais fraca? Não. Cara, cripto a gente sempre fala aqui, estamos falando disso desde o início do ano, assim, você tem algumas macro tendências em cripto, e aí, quando fala em cripto, eu sempre separo muito bem as teses, assim, a tese como investimento em Bitcoin, separada aqui como um ativo global, mais correlacionado, internacional, cada vez mais se posicionando como esse diversificador macro, eventual reserva de valor no futuro, e todo o resto, principalmente com o Ether, que pega uma pegada muito mais de tecnologia, novas plataformas de infraestrutura, nesse mundo de web 3 e blockchain substituindo. As duas teses, a gente acredita muito, é a tese de Bitcoin, até com esse cenário macro, inflacionário, déficit fiscal, cada vez mais está forte, eu acho que esse fenômeno, inclusive, de cada vez mais as pessoas começarem a ter troca de ouro como reserva por Bitcoin, isso vai continuar acontecendo, para mim, de novo, isso é um movimento secular, você tem um momento aí de queda, de salto, que tem volatilidade, mas isso é um movimento secular. E toda parte aí, mais de tecnologia, isso a gente acha que está no ponto de inflexão, porque agora está tendo uma adesão muito grande, pela indústria tradicional, principalmente financeira, parte toda de tokenização, de usar a blockchain como infraestrutura, para você emitir, para você rodar os produtos financeiros, de ver se tem os novos canos, ou os novos trilhos do mercado financeiro, e isso está acelerando muito agora, a regulação está andando também, mesmo nos Estados Unidos, que está mais para trás agora, com esse movimento todo da eleição, isso provavelmente vai andar no ano que vem, então, todas essas tendências seculares, a gente continua confiando, muito nelas. Obviamente, no curto prazo, você tem balanço, de eleição, geopolítica, etc., mas a gente defende muito que qualquer investidor tem que ter alguma alocação em cripto, a gente fala isso muito nas nossas carteiras de comunidades aqui no banco. Ele está lá, na nossa alocação tem percentual. E a gente segue nisso aqui. Então, assim, todo mundo que tem alguma alocação, que tem algum dinheiro para investir, tem que ter alguma coisa em cripto, o quanto vai ter, vai depender do perfil de risco de cada um, do estômago de cada um, como a gente fala no jargão da mesa, mas tem que ter. E saber entender e dividir essas teses. A tese de Bitcoin é mais com um ativo macro internacional, descorrelacionado, e todo o resto mais com essa pegada de tecnologia. Então, a gente segue bastante otimista no médio e longo prazo, sabendo que no meio do caminho tem aí esses solavancos correlacionando com o equity, etc., etc. O que eu faço é, sem o teu solavancos, eu compro mais um pouquinho. Então, é isso. Quando tem uma surpresinha, né? É isso. Bom, do meu lado, acho que assim, para não chover numa olhada, a gente optar nesse cenário que a gente teve bem mais adverso para a equity ser emergente no primeiro semestre, todos esses ruídos aqui de Brasil. Mas aí, cenários que criam possibilidade de comprar papéis nesse patamar de preço que dão hoje empresas aqui no Brasil, que a gente tem falado muito. Não precisa inventar uma empresa, você vai comprar empresas centenárias, empresas que são líderes nos seus setores, que geram caixa e resultado há muito tempo, que estão em preços descontados por N razões e não fatores específicos ali daquelas ações. Então, esse é um movimento, é uma oportunidade que nem sempre aparece. Mas, de novo, para quem tem estômago, como o Ortir comentou, é muito mais fácil você comprar a bolsa quando está em máxima histórica. Todos os jornais falam disso, todos os vizinhos que eram dinheiro no almoço de domingo. Agora é a hora difícil de comprar, mas é onde está o real money que a gente fala, onde a gente consegue multiplicar o capital por dois, três, cinco vezes, é comprar papéis ou ativos de risco em momentos de grande estresse. Então, eu acho que, me parece que o segundo semestre está um pouco melhor para isso, com vários fatores para monitorar que a gente comentou aqui, mas podendo comprar empresas aí com valuations, com preço, que no final do dia já com muito desaforo ali nessas operações e que a gente gosta de carregar papéis nesse preço, independente do cenário, porque a gente sabe que o cenário é cíclico. Então, acho que é uma boa oportunidade de estar comentando na live ontem alguns papéis aí que a gente falou sobre o investidor em 2024. Hoje tem a gente com o imobiliário aí também para a gente falar. Mas eu acho que é uma oportunidade para começar a montar a posição e o back time é uma coisa que é o mais difícil de se fazer e talvez gaste tempo. Não é esperando em que momento vai ter a inversão e quando que o fluxo vem é desperdício de tempo. Então, é olhar, fazer conta, está barato, começa a aumentar a posição, está mais barato, aumenta mais um pouco. E aí espera o mercado corrigir esses movimentos que usam mais o macro e outros fatores. Mas a gente está aí olhando a bolsa com bastante atenção aqui e indicando para os clientes aqui começarem a aumentar as posições gradualmente com o cenário atual. Mas, óbvio, sempre de olho no que a gente comenta aqui de macro, que é o que balança. Mas, poxa, a gente olha o dever de casa da turma ali, o banco é muito próximo das empresas, do que a turma está fazendo, redução de alavancagem, melhor operacional, vários M&A, apesar do mercado de IPO estar fechado, vários M&A acontecendo, mercados consolidando. Então, a gente hoje está confortável com a saúde financeira das empresas aqui no Brasil e o preço está barato por outras razões, de saída de investidor estrangeiro, por essa paixão de tecnologia desse primeiro semestre. Os fundos institucionais tomaram muito resgate aqui de Brasil com o CDI alto e ainda essas questões de produtos isentos aqui no Brasil. Então, outros fatores levaram a bolsa para esse patamar de preço. a gente gosta de comprar nesse momento e não contar todo mundo no almoço e domingo comemorando que está ganhando dinheiro. Mas tem que ter estômago e, claro, adequado a cada perfil de cada cliente. Legal. Bom, muito obrigada, Gerson. Show, vamos com tudo. Obrigada, Portilho. E não posso concordar mais com o Gerson. Obrigada, Luiz. Obrigada, pessoal. Então, é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali, né, se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e seguir o canal do Radar da Semana no Spotify. Até semana que vem. Até semana que vem.